Quando eu comecei a escrever o Alto da Compadecida, eu fui visitar por um colega meu. Aí ele disse, passa no sertão. Eu disse, passo. Ele disse, tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Ele disse, e como é o nome dos personagens? Eu disse, pai, eu disse, Chicoi João Grilo. Ele disse, Chicoi, rapaz, não faça isso não. Me diga uma coisa, como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Aí ele disse a mim, eu só boto nome nos meus personagens. Nomes que possam ser traduzidos para o inglês e para o francês. Eu gosto muito do nome Martin, porque é Martano, a França e Martin nos Estados Unidos. Vocês imaginem eu botar Martin e Martin, João Grilo e Chicoi. Boto nada, hein? Eu disse, olha, eu gosto muito do rumo se russo. Eu decoro aqueles nomes, não é? Rodion Romanovich, Raskolnikov. Eu decoto nisso.